Fala galera, vocês estão no canal mais 14, quem fala com vocês é o BR, galera, eu tô fazendo esse vídeo aqui depois que eu acabei o outro, o segundo, esse aqui é o terceiro, eu terminei aqui, e bora lá, eu vou tentar chegar a... Aquele interrogação ali, os caras estão meio fodidos, eu vou tentar chegar naquela interrogação ali e bora lá, vai, morreu? Caralho, velho, que tanto de gente, sai correndo, não liga pra ninguém não, sai e mete o pé Hum, se pá que talvez eu possa pegar um carrinho hein, talvez, talvez sim, talvez, talvez não, ó, tem um vendedor ali Deixa eu ver se tem um útil aqui perto Caralho, no útil tem não, mas tem um, zumbi pra cacete Sai Ai, filho da puta, corre, corre, CJ Caralho, mais um, velho Vamos ir pra cá Isso, garoto O que é isso aqui? Pistola, o que eu vou querer? Pistola, cara, coisa absurda Cara, no real Não tem porra nenhuma, vaza Ah, ele me deixa todo bugado, onde que eu tenho que ir pra lá? Vamos ignorar esses, esses vermes Esse aqui não dá não, porque esse aqui é muito rápido Caveirou Essa barata aqui também Caralho, CJ Tá de sacanagem? Qual é, CJ? Vou parar não, velho Vou parar não, que tá crítico, o negócio aqui tá tenso Eita porra Ah, miserável Tem vários velhos aqui embrasados Tem essa interrogação aqui Tem essa interrogação aqui Vem cá Bandide Bandite Caralho Minha vida não tá legal não Cardião Johnson Miserável Ele sabe o nome Oh, filho da puta Passaram exatamente 3 minutos de gravação Pelo menos aqui no meu tá Mas aí tira a intro, né? A intro dá mais, não sei lá quanto que a intro é Mas, deixa quieto Vai, fica rodando aí Não faz o vídeo muito longo, não Vai, caceta Vem, namora Eu não tô com paciência de ouvir o seu falar, não Eu quero armas Hum Quilme Eita Fudeu Caralho Sai corrente de Seu Corno Pular cerca Pular cerca Pular cerca Pular cerca Sai correndo Pular cerca Calma Vão respirar Respirar o caralho Vai meter rocket em todo mundo Vai tomar no cu Caralho Vai, se fuder Vai, porra nenhuma Também, não Você não quis me dar arma Eu não preciso também, não Seu corno Toma no pé Vai, se fuder Você pensa que é quem? Eu vou matar de pistola, hein Do seu Vagabundo Vai, se fuder Rapaz Você pensa que é quem? Pra fazer isso comigo Qual é o SJ? Final Caralho Olha a minha vida Vou fuzilar esses aqui ainda Não vai, não Não vai, não Também não vai, não Caralho Que viagem é essa, véi? Fora que já tinha morrido, né? Morrido? Ou morto? Eu já tava morto, já Morreu contigo de rocket Porra O SJ lá bolado Não com o M4 Eita Caveiro Bora, CJ Vamos dar um pique Amigo Você tá bugado, hein Eu só acho Agora a gente tem que ir pra cá Bora Hum Miserável Ah, miserável 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 Acabei Ah, deixa eu testar o que eles estavam falando No vídeo passado Apertar Ué, não funciona Ah Eu vou querer isso não Vou chamar ela não Pra que, cara? Agora eles estão com ódio em mim Foda-se Não tava nem aí com a cara deles também Pegar um carro Caralho, tô com Tô na alma, moleque Minha vida tá Tensa Minha vida aqui Pegar esse Camaro ali Que viagem é essa? Caralho Caralho Só observando aqui Emperro Emperro A gente pode ir Vamos salvar, né Vou lá na casinha Pra salvar Eles estão com ódio mesmo, ó Caralho Ó, tem uma casinha ali perto Vou aproveitar e vou nela Eita Olha o drift Olha o drift Gelou, hein? Bora lá, galera Bora lá, galera Sobe aí, CJ, vagabundo Eu acho que eu vou Ir lá e vou finalizar o vídeo, né Tô fazendo um vídeo cortinho Mas Né Há uma witcher aqui Opa, caveirou Ih Coamigo Coamigo E aí, amigo Coamigo Eu tô ligado Que aqui tem uma arma secreta Deixa eu ver onde que é Acho que é ali em cima Ai Sobe, CJ Caralho, CJ Isso, garoto Ali Ó Maca 47 Vai Caralho Por que munição Por que munição? Olha esse de Não, velho Que tanto de munição Não Que coisa absurda Esse caraca Peguei minha vidinha Vamos salvar Já foi nove minutos, né E vou salvar aqui Salve-se Salve-se Aí, garoto Ai, meu joelho Galera Eu vou finalizar por aqui Agora a gente tá bem avançado Aqui no jogo, né Estamos com Uma AK-47 Descobrimos a nova base O cara já ficou puto comigo E já estamos bem avançado Aqui, né Então Eita Galera, eu vou finalizar Muito obrigado a todos vocês que assistiram Se vocês gostaram Clica aí no gostei Divulga aí pra todo mundo Divulga no Facebook Seus amiguinhos todos aí Isso vai me ajudar muito É, ué Clica também no favorito Que também vai ajudar na divulgação Que isso Se inscreve aí Pra vocês não Pra vocês perderem Calma aí Deixa eu falar de novo Pra vocês não perderem Nenhum vídeo da série Que tá muito foda E é isso aí, galera Adicionas aí Já falei Adiciono favorito E Tamo junto E Valeu Falou E aí